Cibutramina, como que ela age? Se ela emagrece? Não emagrece? Eu sou Júlio César Theodoro, farmacêutico, nutricionista, e eu estou aqui pra te ajudar a emagrecer. Solta a vinheta! Mas chega se inscrevendo porque é extremamente importante que eu, eu, fico feliz, né? Eu fico feliz, o canal cresce e a gente consegue trazer mais conteúdo pra cá. Então, Cibutramina, né? Cibutramina é popularmente conhecida como um dos medicamentos mais fortes pro processo de emagrecimento. Mas ela não significa que é o medicamento mais forte pra emagrecer, certo? Significa que ela é o medicamento pra emagrecer, da mesma forma que a Orlistate, Rassaxenda, que a Garcine, que todos os outros fitoterápicos, são todos medicamentos pra emagrecer. E da mesma forma que todos os outros têm uma estratégia, há uma indicação, porque a obesidade, ela é uma doença. E como toda doença, há um tratamento. Só que a obesidade, ela é multifatorial, ela tem diversos fatores. E esse ser multifatorial não é só um único tratamento específico. Porque algumas pessoas têm problema comportamental, outras pessoas têm problemas genéticos, outras pessoas têm problemas patógenos, de infecção por vírus, bactérias, no intestino. Então, depende bastante. Nesse caso da Cibutramina, são para distúrbios comportamentais e mentais. Por quê? Porque a Cibutramina, ela tem um efeito antidepressivo. Ela é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. E ela é um inibidor moderado de noradrenalina. A dopamina, ela tem efeito saciatogênico. A noradrenalina tem um efeito anoroxogênico. Trava a língua, né? E, afinal de contas, esses efeitos, dopamina, noradrenalina, serotonina, são as catecolaminas do nosso cedro, são os fuzilzinhos que fazem o circuito funcionar. É isso que você precisa entender. Basicamente, o que acontece? Quando você utiliza a Cibutramina, você vai aumentar a concentração no cérebro desse neurotransmissor. E vai diminuir a seleção de outros. Mas vamos lá. Como ela tem esse perfil antidepressivo, ela é para pessoas que têm problemas específicos à sensibilidade a esses neurotransmissores. ou que têm a necessidade de melhorar a qualidade desses neurotransmissores. Então, se você é uma pessoa que tem problema totalmente diferente, que não seja emocional, que não seja comportamental em relação à alimentação, a Cibutramina realmente não vai fazer efeito. Então, por isso que eu recebo bastante nos comentários, Ah, Júlia, esse remédio não fez efeito nenhum para você. Não fez efeito, porque ele não era para você. Tem que ter a indicação. Tem que ter a recomendação e a necessidade da utilização desse medicamento específico. A Cibutramina, que resultado esperar da Cibutramina? Muita gente fica esperando o resultado milagroso da Cibutramina. Ah, eu vou tomar Cibutramina e vou perder 10 quilos no mês. A recomendação da Cibutramina é uma perda baseada, mais ou menos, em 5% do seu peso corporal. Então, se você pesa 100 quilos, a ideia é que você perca 5 quilos 5 quilos do seu peso total. Então, você vai perder 5 quilos, de 100 quilos, vai perder 5 quilos ao total do final do tratamento, que é mais ou menos de 8 a 12 semanas. Então, são 3 meses para perder 5 quilos. Só que vem um detalhe. Com o início do tratamento, espera-se uma perda de 1 quilo por semana. Se não tiver esse resultado, lógico, com o ajuste da dieta. Porque se não tiver o ajuste da dieta, só a iniciação da medicação, você não precisa esperar esse resultado, senão vai ter. Teve um resultado significativo? Não tem dosagem de 10 miligramas. Não teve um resultado significativo? Aumenta para 15 miligramas uma vez ao dia. A meia-vida da Cibutramina é mais ou menos de 14 a 16 horas. 14 a 16 horas. Então, eu recomendo tomar pela manhã. E os efeitos que podem acontecer, efeitos colaterais, é relacionado ao aumento da concentração da dopamina e da noradrenalina. Você já reparou que quando você faz uma atividade cardiorrespiratória, exemplo, um aeróbico pesado, intenso, você aumenta a concentração desses neurotransmissores, você fica fatigado, taquicardia, você fica um pouco mais alerta. Então, é efeito desses neurotransmissores. Então, quando você faz a utilização da Cibutramina, você pode sentir esses efeitos. Se acontecer uma elevação exacerbada de neurotransmissores, que o seu corpo não esteja habituado. Por isso que eu falo que é muito importante ter a especificação e a orientação de tratamento. Então, faça um acompanhamento com o endocrinologista. Juntamente com o endocrinologista, faça um acompanhamento nutricional, porque o medicamento ele vai aliar juntamente com a dieta. E a dieta vai aliar o medicamento. E os dois vai te entregar um resultado satisfatório. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve, curte. Inclusive, nessa semana, pra você que chegou aqui querendo procurar no Cibutramina, mas não vai procurar um endocrinologista, eu te recomendo o nosso emagrecedor, Moda Ultra Gold, que ele está com uma oferta especial de final de ano, de dezembro, que você vai conseguir adquirir 3 potes por um preço super especial. O link vai estar aqui embaixo na descrição. 3 potes. Ósseo pra você ver. Você vai pagar 2 e levar 3. Então, essa é a resposta. Então, já se inscreve, curte e até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri